Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E quando ele for te abraçar na hora do amor Finja quem está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando a braça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o seu caminho Não podemos mais continuar assim Se até o gesto meu lhe provoca briga Você se grita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigado a viver comigo Se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP Perforido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Pensa Entre nós agora Aqui dentro As noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Suga sua seiva Te levando a morte Te levando a morte Junto a minha cela Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Só uma diferença Nesse tom Meu irmão Vem todo de cantar Vai lá Os passarinhos Enfeitam Os jardins E as florestas São iguais As melodias Vivem na alma Dos poetas Qualquer tipo De canção Sertanejo popular Servem de inspiração Como temou Pra rimar O construtor O construtor Da floresta Faz seu prédio Na paineira E o maestro Sabiá Faz seu show Na laranjeira Na copada De um pinheiro Canto alegre Canto alegre O bem divino E a tarde E a tarde na capoeira Canto alegre Já jurídico Essa parte é triste Quando ouço Um disparo Que espingarda De um pinheiro De um pinheiro De um pinheiro De um pinheiro Nas mais variadas De um pinheiro Foi pra nunca mais Voltar Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um secado pra parta, bezerro E ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as sábias cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava De manhã eu ia no paiol Com uma espiga de milho eu pegava Pegulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canses Encostados no pé da figuia Todo sábado eu ia na vida Fazer compras pra semana inteira O papai é gritando com os dois E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou coloniano E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira acenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Caminheiro que na paixi Caminheiro que na paixi Caminheiro que na paixi Com o rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe, e o seu filho sou eu. Oi, caminheiro, leva esse recado meu. 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 Me faça esse favor Me faça esse favor Caminheiro de Gardamar Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pregunto o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, Caminheiro Não esqueça de avisar Oi, Caminheiro Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Moreninha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti não sei viver Se eu perder o despeito Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Porque vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer E eu morrer Não esqueça de avisar Moreninha linda, se tu soubesse, ou quando padece Quem tem amor, talvez não faria, ou que faz agora Quem te adora, também passou, não vivo sem ti Sem ti não sei viver, se eu perder o teu peito, eu juro que ainda aqui vou morrer Vou sofrer por ti, hoje vou sofrer, se for meu destino, apaixonado eu quero morrer Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor Pra você quero contar, meu sofrer, a minha dor Eu sou como um sabia, que quando canta é só tristeza Deixe o galho onde ele está Nessa viola, canto e chamo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos, onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada Principia um barulhão Nesta viola, canto e chamo de verdade Cada toada representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Coço chega quando canta Da vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nesta viola, canto e chamo de verdade Cada toada representa uma saudade Menina, não fique me olhando de lado Eu sou comprometido, sou homem casado Menina bonita, do zonho engatinhado Das perna bem grossa, o sorriso safado Se a mulher descobre, nós tamo embalado É chute no balde, quebrado, quebrado E aí no chicote nós vamos dançar Eu fui com os amigos numa pescaria Deixamos as mulher e levamos as gatinhas Domingo que vem as mulher vai ficar E de novo as gatinhas nós vamos levar Se a mulher descobre, é chumbonaza Melhor ficar quieta e voltar pra casa E essa é a moda daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde, passei lá no Faina Tô muito feliz de cantar aqui em Goiânia Em homenagem a todos os cachaceiros do Goiás Jogando a palma da mão Tchau, tchau O amor de primavera O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer daquele amor Mas quando vem a saudade Dói demais a minha dor Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Joga pra cima o Goiânia E vocês vão Dói demais a minha dor E você vai Eu quero A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Pra namorar casada É ser muito atrevido Dá uma olhada, não liga Pro segundo marido Sendo aquele não tem medo Da banda de tanto é dormido Eu, mas a minha mulher Fizendo a combinação Eu vou no pagode Ela não vai Sabado passado Ela ficou sabado Que vem ela fica Eu vou Cheguei na beira do porto Aonde as ondas se esfaia As garça Dá meia porta E senta na beira da praia E o coiterninho não gosta Que o botão de rosa cai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, quando eu vim da minha terra despedida a parentaia Eu entrei no mato grosso, dei terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha Lá, lá, uê, lá, uê Lá, lá, uê, lá, uê A tua soldade corta como o aço de navalha O coração fica aflito bate uma outra faia E os olhos se enche d'água Entre as vistas se atrapalha Ai, 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 ai Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu Que não quer me ver Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida com outro Pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Fala o que esqueceu O que esqueceu E não quer me ver Mas dentro de ti Nada mudou Fala de esquecer, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba se te quero, eu morro de saudades Sem você aqui, eu morro de saudades Sem você aqui, eu morro de saudades Sem você aqui Sem você aqui, eu morro de saudades Sem você aqui, eu morro de saudades Vou correndo e não posso parar A esperança de ser campeão A esperança de ser campeão Mas o tempo cercou e a estrada E o cansaço de dominou E as listas se escureceram E o final da corrida chegou Apertada aqui na escada virando Mais uma, toca mais uma Não sei de onde ir, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Tô preso no quarto, com grandes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Meu nome não sei, assino com X Meu Deus não fez nada Não sou culpado de tirem daqui Eles pensam que estou vivo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Aço Uhul! 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 Aaaaaaah! Uhul! 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 Hoje vou voltar de mar, me espera, hoje Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me deixa Meu coração está doou Só quem já sofreu de amor Canta comigo vocês vai! O outro lado da cidade Ou seja Ou seja Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Vou ter que fazer só uma deles Porque não acho certo ser safado O outro lado da cidade A outra diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Ou seja Quando a gente ama, qualquer coisa serve para me lembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou de espaço Sobre a pentealheira mostrando que o quarto já foi o cenário de um diálogo Se hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Se um pedacinho dela que existe com o fio de cabelo no meu maritó Lembrei que do rei de nosso amor vivi Se aquele frio de cabelo sofrido já esteve grudado em nosso amor Quando a gente ama e não vivem junto com a mulher amada Uma coisa toda é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama Se hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Se um pedacinho dela existe com o fio de cabelo no meu maritó Se um pedacinho dela existe com o fio de cabelo no meu maritó Se eu pudesse voltar aos meus tempos de criança Reviver a juventude com muita perseverança Morar de novo no sítio na casa de alvenaria Ter passarinhos cantando Quando vem o fio de cabelo no sítio na casa de alvenaria Eu voltaria a rever O pé de manjericã A curruira morando Lá no oco do morando Os bezerros no piquinho E nossas vacas leiteiras E papai tirando lente Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O ribeirão taquari Com suas águas bem claras Onde pesquei lambarim O velho carro de bolo O mojolo e a moeta As vacas maria preta A tirolesa e a preta Na varanda tá guagrão Cheia de queijo curado E mamãe assando o pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mana Linda floresta fechada As trilhas fundas do gato Retalhando a invernada Música 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 Iria rever o sol Música 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 Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Vamos lá Quebra tudo Quem teve os amores que eu tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de flor Estando sofrendo Aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei um remédio Para a mente saudosa Na vida gostosa do interior Um abraço para Coromandão Ou passa distante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais E tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais O Brasil Quebra tudo É Essas músicas dão uma saudade Da nada na gente Imagina vocês que estão assistindo Esse programão especial Passei uma noite No rancho Amizade Vivi na saudade O começo do fim A chuva A chuva Amém. 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 Amém.